Hoje eu quero trazer pra vocês os filmes de animação mais esperados pro ano de 2023, hein? Eu tô trazendo aqui por ordem de lançamento, né? E como tem muito filme chegando por aí, eu vou fazer parte 1 e parte 2. Esse vídeo aqui é a parte 1, com vários lançamentos já, e você pode ter certeza que são os mais esperados, beleza? Já vai deixando seu like por aqui, se inscrevendo no canal se quiser receber mais vídeos assim, e bora conferir alguns dos filmes de animação mais esperados pra 2023. O primeiro que eu trago aqui pra vocês é o filme Gato de Botas 2, O Último Pedido, onde nós temos no elenco, por exemplo, Antônio Bandeiras, Florence Pug e mais uma galera. Bom, ali no filme, o Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou um preço. Ele queimou 8 de suas 9 vidas. O gato então parte em uma jornada épica pra encontrar o mítico último desejo e restaurar suas 9 vidas. É basicamente essa a história que o filme traz pra gente, né? E ele estreia no dia 5 de janeiro de 2023, ou seja, o primeiro de todos eles. Um filme da DreamWorks, né? E ele tá sendo lançado depois de 12 anos da estreia de Gato de Botas, que foi lá em 2011. Pra quem não sabe, esse daqui é o maior período de tempo pro lançamento de uma sequência animada da DreamWorks. 12 anos aí de um filme pro outro, né? Mas eu quero saber o que você espera de Gato de Botas 2. Diz aí nos comentários. Eu sou o Gato de Botas. Temos aqui também o filme As Múmias e o Anel Perdido. Um filme de animação da Warner dessa vez, e a trama acompanha as divertidas aventuras de 3 múmias egípcias que vivem numa cidade secreta subterrânea sob as pirâmides do Antigo Egito. Temos ali então uma princesa, um piloto de corridas de bigas e seu irmão mais novo dele, inseparável de seu bebê crocodilo de estimação. Depois de uma série de infelizes acasos, o trio de múmias e o seu pet embarca numa hilária e agitada jornada na Londres atual à procura de um anel ancestral de propriedade da família real das múmias roubado pelo ambicioso arqueólogo Lord Carnaby. Ou Lord Carnaby, né? Se você preferir chamar assim. Esse filme estreia no dia 23 de fevereiro de 2023, beleza? Então tá aí As Múmias e o Anel Perdido, um filme da Warner Bros. Olhem, podemos usar uma carruagem humana. Uma outra animação muito esperada pra 2023 é Super Mario Bros, o filme. Claro, né? Nós temos ali o Chris Pratt como protagonista, no caso, com a voz do protagonista. E pra quem não sabe, esse daqui é um filme baseado na série de videogames Super Mario Bros, da Nintendo. E nele, o Mario é um encanador qualquer do bairro de Brooklyn, junto com seu irmão, o Luigi. Um dia, os dois vão pro reino dos cogumelos, governado pela princesa Peach, só que ameaçado pelo rei dos copas, Bowser, que vai fazer de tudo pra conseguir reinar a todos os lugares. Nem pensar. É então quando o Luigi é raptado pelo Bowser e usa o irmão pra poder procurar o Mario, o único capaz de deter o culpa e restabelecer a paz. O Mario terá que aprender como viver nesse novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprendendo a dirigir carros, utilizar itens que o fazem soltar bolas de fogo das mãos, virar um animal e andar em plataformas nada confiáveis. E ele estará, claro, né? Acompanhado de amigos, como, por exemplo, o Toad e o Donkey Kong. Se Jero Miyamoto, que é o criador do personagem, será um dos produtores do filme, e isso é muito importante, né? Porque o cara conhece bastante todo o universo. Essa animação estreia no dia 30 de março de 2023, então fica ligado aí nessa data pra você não se perder. E ele é da Universal Pictures, né? Super Mario Bros, o filme. Opa, foi mal. Esse aqui é de boa. Vamos lá, Mario! A Pequena Sereia. Esse filme em live action tá pra sair em 2023, finalmente, né? E eu sei, ele não é uma animação, né? Mas vem de uma clássica animação, e por isso eu preciso trazer por aqui. No elenco, nós teremos a Haley Bailey como Ariel. E ó, remake do clássico de 1989 da Disney, pra conhecer um príncipe humano, uma sereia, que no caso é Ariel, né? Aceita ceder a sua voz pra uma bruxa que lhe dá pernas. Agora ela terá o desafio de se comunicar com o rapaz. Bom, essa daqui é uma trama que a gente já conhece basicamente, mas a sinopse oficial ainda não foi divulgada, hein? O que eu sei é que essa adaptação terá algumas mudanças em relação à narrativa das personagens principais, beleza? Incluindo a icônica vilã Úrsula, que no caso é a bruxa ali dos mares. E o filme ainda terá quatro músicas completamente originais, ou seja, quatro músicas novas que a gente nunca ouviu na vida, mas criadas por caras que sabem o que estão fazendo, hein? Não esquece que esse filme estreia no dia 25 de maio de 2023. Um filme original da Disney, é claro, e que eu sei que muitos estão ansiosos pra conferir o que vem daí de A Pequena Sereia. Claro que eu não posso deixar de falar de Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Essa daqui é a sequência do longa animado de 2018, que fez muito sucesso, né? E nela, o jovem Malhos Morales ganha poderes aracnídeos e encontra diversas outras versões do Aranha, vindas de diferentes dimensões. No caso desse novo filme, né? Homem-Aranha Através do Aranhaverso, nós teremos parte 1 e parte 2. A parte 1 chega em 2023 mesmo, no caso no dia 1º de junho, beleza? E a parte 2 só chega em 2024, como previsto agora, né? Porque elas já tinham sido adiadas anteriormente. Bom, Homem-Aranha Através do Aranhaverso é uma animação da Sony Pictures e que vai chegar chegando, e eu tenho certeza que vai ter a mesma qualidade do primeiro filme. Agora, ó, talvez um dos mais esperados do ano de 2023 seja o filme Elementos, um filme original da Pixar, né? E você pode chamar também de Elemental, se você quiser, que é o nome original, né? O título original dessa animação. E pra você entender um pouco melhor, ali na trama, em uma sociedade onde os 4 elementos da natureza, né? No caso, a água, a terra, o fogo e o ar, vivem pacificamente, os personagens Ember e Wade acabam se conhecendo. A Fascante Jovem, no caso representando o fogo, e o Garoto Tranquilo, representando a água, estão prestes a descobrir algo elementar, o quanto eles realmente têm em comum. Foi mal. Pra quem não conseguiu pescar ainda, o estilo dessa animação é bem semelhante ao filme Homem-Aranha no Aranhaverso, com inspiração nos filmes do estúdio Ghibli, como por exemplo, Princesa Mononoke, ou A Viagem de Shihiro, como vocês já conhecem. Eu gostei bastante dessa ideia de animação, desses traços, e esse filme estreia no dia 15 de junho de 2023, beleza? 15 de junho, não esqueça, Elementos chega pra gente, um novo filme da Pixar, e eu já tô aguardando ansioso. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual filme, né? Qual filme de animação você mais espera entre esses? Diz aí pra gente poder conversar um pouquinho, e trocar uma ideia. E ó, esse daqui é só o vídeo parte 1, beleza? Temos ainda o parte 2, que deve sair essa semana, então fiquem ligados. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se você gostou, se inscrever no canal pra conferir mais vídeos sobre animação, clicar em um desses vídeos, ó, que estão aparecendo aí na tela pra você assistir. Um grande abraço, e valeu!